E nesse período, assim, antes de você ter saído de lá, você ainda frequentava a igreja? Ou depois que você começou a trabalhar em salão e tal, isso foi se tornando mais distante? Não, a igreja eu nunca deixei. A igreja eu nunca deixei, mesmo sendo católico. Eu vivia dentro da igreja católica, porque... Mas você se culpava dos teus exigências? Desejos? Aquilo não te conflita? Sim, porque depois que eu passei por esse abuso sexual, eu passei por alguns abusos sexuais por vizinhos também. Então, eu já não tinha mais espaço, nem na família e nem na sociedade de onde eu morava, por abuso sexual. Então, todos do bairro já falavam, né? Diziam, olha lá o bichinha, olha lá isso daqui. Então, eu não podia estudar, porque às vezes eu entrava numa escola e a gangue me pegava e me batia. Quantas vezes eu não saí machucado de escola? Tive que parar de estudar na sétima série. Eu tive que parar de estudar porque, na verdade, eu sempre me vestia um pouco diferente. Eu não sei o diferente, porque o diferente meu aqui no Brasil é diferente. Mas fora do Brasil não é diferente. Pra eu que já viajei toda a Europa, eu já sei como que é. Mas por causa da minha vestimenta, do meu jeito, então eu não podia estudar. Então, eu sempre, Deus colocava anjos na escola pra me guardar. Eu lembro que um dia eu tava numa escola e resolveram me bater. E um rapaz lá atrás, chamado Juarez, falou assim pra mim. Levantou na sala e falou, quem relar o dedo nele vai se ver comigo. E ali eu fui protegido até o fim do ano pra poder estudar. Mas aquele moço, eu nunca falei com ele, nunca estudei com ele. E foi um dos meus melhores amigos. Então, na verdade, eu nunca abandonei a igreja. E quando eu falei, não vou ser mais padre, eu não vou ser médico. E a minha mãe falou, filho, a mãe tem medo de morrer e você ter jogado na rua. Estuda uma profissão, por favor. E aí eu falei assim, aí um dia ela falou no meu aniversário, eu vou te dar um presente, mas você não pode dizer não. Falei, o que que é? Não, você primeiro tem que falar que sim. Falei, tá, sim. Quando eu abri, tava escrito, um curso de cabeleireiro na Teruia, na Avenida Rio Branco. Ela falou, vou te bancar em tudo. Desde a comida, a passagem. E eu lembro que eu entrava nove horas e saia às cinco horas da tarde. E eu comecei como barbeiro. Estudei quatro anos de cabelo de homem e barba. E aí comecei a trabalhar. Mas toda vez que eu ia fazer a barba de algum homem, eles diziam, nossa, sua mão é maravilhosa. E me cantavam. E ali eu falei, eu não posso. E eu vou pra parte feminina. Só que o meu salão, Karina, era um cômodo que cabia duas pessoas dentro e três fora. Porque era numa comunidade muito pobre. E eu falava pra minha mãe, aí o dia que Chitãozinho Chororó sentar na minha cadeira, o dia que o Zezé de Camargo, a Fafá de Belém, a Rosemary, a Vanderlei, a minha mãe. Mas você sonha alto, menino. Quando que você vai fazer? E eu falava dentro de mim, ainda sem conhecer Deus. Senhor, um dia eu vou fazer cabelo de famosos. E não demorou. Não demorou. Porque o dia que Chitãozinho Chororó sentou na minha cadeira. Você lembrou desse dia. Eu tirei foto. Fiz um pôster pra minha mãe e levei pra ela pôr lá na casa dela. Porque palavras ainda têm poder. Oh, glória. E Deus fala pra mim, falar, pra quem tá assistindo, mude essas palavras. Mude. Lance palavras. Porque Deus fala que nesta hora ele está tomando palavras da sua boca. De candanácia. E ele manda dizer, tira da sua boca. Eu não posso, eu não consigo, não dá, não tem jeito. Porque o seu fim é o começo de Deus, Karina. E eu tô aqui por quê? Por palavras lançadas. Então, eu sempre, desde os meus oito anos, eu lancei palavras. Sempre fui lançando palavras. Mesmo que eu não tinha condições financeiras. Mesmo que eu catava papelão. Eu lembro que os demônios entravam no meu corpo. E eu vestia uma roupa de noiva. E você lembra a sensação de receber a entidade? Ou é algo que hoje você tem a consciência? Hoje eu tenho a consciência porque hoje, como profeta... Você sabe como funciona o mundo espiritual. Como funciona o mundo espiritual. Então, eu sei. Porque, às vezes, Karina, quando eu estou num ambiente que eu sei que não é de Deus. Deus está me mostrando e o demônio está falando do outro lado. Uma vez, eu não suporto o velório. Eu não vou em velório. Quem vai em velório é minha esposa. É ela que vai. E aí, eu tinha que ir nesse velório porque a senhora cuidou de mim dentro de uma igreja. E eu tinha que ir. Por causa do filho dela morreu. Eu fui. Fui com uma vontade. Cheguei lá e falei, não vou olhar para o morto. Não vou olhar para esse caixão. Vou abraçar ela e vou embora. E eu abracei ela e saí para o cemitério. E o cemitério era tudo branquinho. E quando eu estou virado só para o cemitério sozinho, eu vejo um homem de preto com uma capa pulando os túmulos. Pulando. E quando ele começou a pular, eu fiz assim. Sabe que é visão? Mas não era. Era carne e osso. E ele foi pulando e quando chegou na minha frente, ele virou para mim e falou assim, o que você está fazendo no meu território? O que você está fazendo aqui? E aquilo me arrepiei. E aí eu já estava na igreja firme. Naquele primeiro amor, eu olhei para ele e disse assim, seu território não. Território do meu Deus. Você não é dono de nada. O intruso aqui é você. E você saia em nome de Jesus. E ele desapareceu. Eu fui entrar no cemitério agora, há um pouco, uns meses atrás. Depois de quase 20 anos. Porque toda vez que eu vou em cemitério... Porque quando o demônio me pegava, eu vestia uma roupa de noiva e saia meia-noite pela rua. Você tinha essa roupa? Você tinha um figurino? Eu tinha, eu tinha. Eu tinha. Os demônio entrava, eu gostava muito de pegar pedaços de manequim. Cabeça de manequim, braço de manequim, perna de manequim. E eu tinha tudo isso. Então eu vestia essa roupa de noiva e saia meia-noite pela rua. E aí meu pai chegava do trabalho por volta da meia-noite. E ele passou. Ele me viu, mas não sabia que era eu. No outro dia que eu levantei, minha mãe falou assim... Nossa, você viu o que está acontecendo no bairro? Seu pai disse que viu uma noiva meia-noite andando pela rua. Era eu. E você sabia? Você lembrava disso? Porque a minha consciência ficava um pouco consciente e um pouco não. E eu não tinha forças quando o demônio me pegava. Porque quando o demônio me pegava, ele saia na rua e falava... Põe fogo no carro. Tacava fogo no carro. De vestido de noiva? De noiva. Botava fogo no carro das pessoas? Dos vizinhos. O demônio me pegava e falava assim... Você vai para o cemitério. Eu ia para o cemitério. Quando eu chegava na porta do cemitério, o cemitério vazio, ele entrava... Eu parava na frente de um túmulo e falava com os demônios pelos vão dos túmulos. E eu ouvia o demônio falar e eu gostava de sentir o cheiro. O cheiro do cemitério, o cheiro do defunto. Eu gostava. E eu não perdi um velório. Eu gostava de um velório. Porque no velório eu via muito os demônios falar. E aí o demônio falava assim... Eu parava na frente do túmulo e o demônio falava... Esse morto não merece este vaso. Ranque esse vaso. Leve para o outro túmulo. Eu pegava o vaso. Ia mudando os vasos de túmulos. E o demônio me pegava e eu vivia no cemitério. Eu me vestia de Drácula. Quando eu me vestia de Drácula, eu era magrinho. Eu pesava 45 quilos. O cabelo meu era um cabelo prata. Eu usava um cabelo prata. Eu vestia de Drácula, saia pela rua e vestia de Drácula. Quando eu colocava o pé na calçada, as vizinhas já corriam com a vassoura para dentro. As vizinhas sabiam que era você? Sabia. Sabia e corria porque tinha medo. E eu como não gostava de vizinho... E aí, das outras vezes que eu saia na rua vestia de Drácula, que eu colocava o pé na calçada, lá na frente vinha um povo com o livro preto na mão, que era a Bíblia. E a minha maior vontade, Karina, era de bater em pastor. Eu tinha uma vontade de bater em pastor e tinha uma vontade de bater nessas irmãs que usam coque. Ai, Jesus! As irmãs do coque. Eu não podia ver uma irmã do coque. Olha, é um ódio, né? Um ódio. Que vem do inferno mesmo. E toda vez que eu chegava, que eu saia na rua, que eu olhava lá vinha elas e falava, hoje eu bato. Hoje eu bato nelas. Quando eu chegava perto delas... Você não conseguia? Porque eu levantava a mão e eu ficava paralisado. E elas olhavam pra mim e diziam, Deus tem uma obra na sua vida. E eu e os demônios saíam. Uma madrinha de casamento minha, que foi madrinha de casamento, eu passava na rua dela, vestida de drácula, do quintal ela falava assim, liberta, salva, e faz ele um homem de Deus. E depois, um dia, eu fui congregar numa igreja batista. E quem estava lá nessa igreja? Ela. Ela. Ela falou, você não me conhece? Eu falei, não. Eu sou a irmã Ione. Eu que estendi a mão pra você na rua, quando você passava de drácula. E eu falava, você. E quando eu me casei, ela foi madrinha do meu casamento. Gente, olha só. Então os demônios sempre me pegavam. Mas nessa época que você estava aí endiabrado mesmo... Endemoniado. Endemoniado. Ali você já não morava mais. Você vivia essa dualidade. Quando você não estava possuído, vamos dizer assim, você orava, é Deus, é sua mãe querida. E de repente, é Drácula, é demônio, vão ver os defuntos. Era um duelo? Era um duelo. Era um duelo. Porque quando eu fiquei muito doente, ao ponto que eu te contei de pôr fogo nos carros, de ir para o cemitério, minha mãe ficou em desespero. Quando você estava em sã consciência, você não adorava demônios assim? Você falava? Não, adorava os deuses. Adorava os deuses. Falava com os deuses. Tanto que essa santa que a minha mãe tinha, um dia eu falei, minha mãe falava pra mim, se eu ver marcas de dedo no vidro deste altar, tu apanha. Mas eu nunca ia pôr a mão naquele altar. Porque toda vez que eu passava de frente com aquele altar, aquela santa mostrava a língua pra mim e fazia careta. E assim ficou pronto.